o salve salve família firmeza maravilhoso toma aqui no motovlog do Brasil para iniciar maravilhoso pancada para você e hoje é o motovlog do Brasil vida do crime tá você estava pedindo muito motovlog do Brasil vida do crime então toma aí hoje você se pediu para me roubar BMW R1200 do Mike 021 tô aqui no meu bilhete Zinha perebinha opa rampando tudo a mão de leque aqui é ousada em ó para isso rampando tudo pulando todas as lombadas chama ao grau ao grau ao e o corte de gira mobilete tá soltando a mobilete Zinha deixando tudo em assunto a solvindo grau aqui ó vou pular na moto pela morte eu vou deixar acabar o embalo aqui ó fui pulei na moto pela pulei na moto na moto no grau hehehe não é louco mesmo olha só para o mobilete Zinha como tá fui ali mano um desmanche comprei uma rodapé de galinha coloquei na mob olha só para isso que a mão vizinha como tá louco hein capizão solcando a mobilete Zinha de chavada em paguei 150 essa mobilete 150 nessa mobilete velho isso aí não tem documento não tem nada o chassi são buraco eu fui colher o chassi que eu fiz com massa de durapoco para ser uma graxa preta já era o chassi está inteiro viu e vamos lá e vou dar uma rodada por ali velho pela casa do Mike vamos ver se eu consigo pegar a rm200 dele rm200 do Mike 021 vamos ver se não consegue roubar ela hein mas que aquela amiga dele está lá aí que aquela amiga comigo na dela tá aquela amiga dele que amiga é aquela hein olha o quebrão 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 um dia eu fui dar um quebrão assim ó escorreguei na casca de banana piquei a cara no chão me rachei todo que se quebrão assim é violento ó ó ó ó ó ó e se quebrão assim é violento em descarga de chavando o kit da move oi tá tá pegando lá me damos isso foi me kuita quase batia na árvore em quase o batia na rave se você for novo no canal aí se inscreva tá me ar fazer parte do canal a diferença de YouTube tá família e deixa o like vão botar mais a meta aqui de mil likes nesse vídeo se vocês consegue me dá essa força para nós aí dessa força para nós tá se embora em chegando aqui na favela rascando tudo o que o canal e tá aí tá trocar a chave na favela de mobilete ó aqui a trocar a chave em a tocada de maloqueiro na favela vou para subir no passeio e tudo mais o cantinho de lombada que fala né é o cantinho de lombada opa será feita menina segura segura o mobilete em e a tocada de maloqueiro na favela e corta giro mobilizinha só o cano em tocando uns tocar a chave de maloqueiro na favela com a mobilete socando e da parte do pé da novinha ali fica andando na na favela da rua rapaz é uma pizzaria e passar cortando giro pela pizzaria em chama de chama primeira roupa que aquele jeito eu vim vou entrar oi tá oi tá fez a curva não para não e não para não quer tocar a chave é só a tocada de vilão e segura meu vizinho nessa muita nessa rua aqui ó vou tocar de maloqueiro segura segura a mobilete em estancando a mobilete ó estancando tudo 50 fechado que é isso mobilete 8 batido no muro da carnavel quase puxando agora o seguinte em comprar de enrolação vamos passar a ver se a moto dele tá aqui na frente da porta vamos ver se a moto dele vacila olê 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 vai me fechar me fechar me fechar é colé maluco vai me fechar é mais tarde eu ver se a r1200 dele tá aqui na rua na frente da casa dele é grau e corte da casa dele é grau e corte aqui tem um bilete chave em quem não for daqui uma hora e meia duas horas eu volto por aqui no vamos ver se eu conseguir arranjar alguma coisa aí hoje uma hora depois duas horas depois a família é o seguinte mas a gente não tá gravando um vídeo do interesseiro aqui na rua com a bmws 1200 hein vou chegar vou meter a armadilha vou tomar moto hein tô com arma na mão aqui vamos sair aqui vamos sair eu tô com arma na mão já tô com arma na mão e aí cadê 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 né olha ali olha ali olha ali olha ali tá até com enterecido o bora perdeu perdiu perdiu perdeu 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 perdiu a moto perdi a moto bora bora pra passar para a moto para uma paga pode fazer uma moto se afasta moto calma 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 o que vai fazer parte da moto vai parte da nossa parte da moto vai corre corre vaga 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 o eita roubei a r200 marca 21 roubei a moto roubei a moto roubei a moto roubei a moto vou correr para o mato vou correr para o mato você robôzão aqui em não sei quando eu faço quando eu vou agora não sei quando eu vou não sei quando eu vou em vixe família agora lascou tudo em banho eu passo aqui com essa moto velho moto roubada em marca 021 tá vacilando agarrando bater de ele seja se ferrou em construí meu玉 aqui vamos ficar aqui meu irmão 없어요 e foi oi 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 não conheço nada saber aqui no sempre eu tô indo aqui velho não conheço nada 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 mesmo conheço nada saber aqui vai ficar bota não tem alarme não em volta e alarme não vamos acelerar vamos acelerar moto aqui agora eu sei que eu vou acelerar mesmo sem dó a moto em nossa que moto vá macia é só vamos ligar aqui o esquentador de manopla que é isso oi tá me pedindo a curva oi caí com a moto caí com a moto caí com a moto ai eita tomei um capote com a moto aqui quase junto da delegacia quase tava ruim e quebrou o negócio ali ó quebrou o dois farol de milho me penou um pouquinho o ferro ai meu deus aqui é a polícia aqui é a polícia aqui é a polícia nossa a polícia mandou parar e agora que eu faço que eu faço que eu faço que eu faço oi oi meu deus do céu liga o farol da lenda que liga o farol dessa moto não é o botão de botão não é o botão farol 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 viatura tá na minha cola tem que botar pela contramão em viatura tá na minha conta pega mas não pega meu deus do céu só por isso me pegar aqui você preso eu não quero ser preso e para penitenciária para comer caco de comida para cagar e dormir em cima da tua babosta eu não quero ser preso me ajude me ajuda eu quero ser preso é a polícia federal ainda e me pegar eu não pegar vem me pegar eu vou botar 140 agora vem pegar hein vem pegar vamos pegar a viatura vem pegar a viatura tô de robôzão tô de robôzão foi o rabato no fundo do carro foi caiu eu acabei caindo aqui também na frente da viatura graças a deus consegui levantar agora é o seguinte vou correr aqui para br ver se algum lugar que vem tocar essa moto não tocar na roupa lá na moto sair correndo para denomado e a polícia não vai pegar não tá roupa do lado de no mato com essa moto aqui do jeito que eu vou vim aqui eu vou achar só uma brechinha aqui em a viatura tá na cola em nossa velha fuga com a bmw 1200 do mic 021 em deu ruim deu ruim na fuga em eu vou fazer uma dublagem aqui ó no meio pela contramão e aqui não posta som minha mão ai 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 vem pegar nós vem pegar nós vem pegar nós hein vem pegar nós viatura vem pegar nós vem pegar nós agora em viatura tá na cola se voltar aqui vai dar ruim agora quero fazer um negócio aqui eu quero tentar jogar essa moto aqui dentro do mato velho agora como é que eu jogo essa moto dentro do mato que eu não sei velho agora lascou tudo que desci por aqui não dá para descer aqui não viatura tá na cola em viatura na na cola rapaziada não dá para passar essa bancada aqui ó fazer uma loucura aqui pode dar errado em pode dar errado isso aqui ó para conseguir invadir a contramão agora tem que passar essa moto lá para dentro no mato agora como é que eu vou passar essa moto dentro no mato que eu não sei e a viatura tá aqui na cola nossa hein joga 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 ui 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 desce desce da moto oi ui 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 u 1.200 do Max 021 roubaram, vou deixar aí, ó. A gente tem seguro, arrastado essa moto, deixa essa moto aí, ó. Deixa essa moto aí, que essa moto não deu sorte, não. Roubei a moto do Max 021, quase deu ruim, hein. Viatura tá passando por aí, hein. Viatura tá passando por aí. Nesse canto, pode chamar até o helicóptero, vou cair em fora daqui. Foi o seguinte, eu fiz a visão por aqui, se você gostou, deixa o like no vídeo, deixa o comentário, tá? Se for novo no canal, aí se inscreva e vem fazer parte do canal mais diferenciado do YouTube, hein. Vou atravessar tudo aqui, ó. Não sei que eu vou pular o muro aqui, vou cair fora. Falou, valeu, fui!